Boa noite, pessoal! Boa noite! Eu vou ouvir vocês, então boa noite! Quem gosta de mágica? Quem quer ganhar presente? E quem quer conhecer o amigo do mágico? Ó, eu trouxe aqui o fucho, que é bem grande, e o foguinho, que é bem pequeno. Qual que vocês querem terminar com ele? Vou fucho assim, então? Ou vou ficar pequenininho? Vou ficar pequenininho. Pequenininho? Tá. Vou fucho? Vou fuchinho. Vou fucho. Vou fucho. Tá. Mas na hora que o mágico consegue aqui, não pode fazer o quê? Levantar. Não pode levantar e nem pegar ele na mão. Sabe por quê? Quando as crianças levantam, elas acham ele tão bonito, que elas querem pegar ele na mão e fazer assim, ó. Aí ele sai correndo. E hoje eu quero brincar com ele. O que vai querer brincar com ele? Você vai querer brincar com ele? Vou trazer ele aqui, então. Pera aí só. Mas na hora da mágica... Ai, que mágico atrapalhado. Olha só, pessoal. O mágico, olha aqui. Na hora da mágica, um, dois, três e... Um, dois, três. Quem que mágico fala? Sim, sim, sarapim. Sim, sim, sarapim. Um, dois, três e... Sim, sim, sarapim. Ih, o maior... Ih, descarregou a varinha. Tem alguém feliz aí Junto com o aniversário antes? Tem! Tem criança feliz aí? Tem! Carregou, você está muito feliz? Amém! Então tá bom, ó Um, dois, três, o Márcio não falou Sim, sim, salabim, vitimimba, vitimumba O Marulho Oi! O Marulho E eu fiquei para uma Você está pronta também? Sim Então, ó Eu trouxe aqui uma amiga Para ela brincar com a peça de vocês, ó Essa minha amiga aqui Sabe o que ela faz? Ela dança Vocês vão ver? Ó Vou botar ela um pouquinho aqui Para vocês verem o pouquinho melhor, tá? Vocês vão me ajudar a fazer ela dançar Quando a gente bate palma Ela dança Quer ter bate palma? Ó Viu? Ela dançou Vamos fazer ela dançar de novo? Você viu ela dançando? Vou fazer diferente só um pouquinho, tá? Olha o que o Márcio vai fazer agora O Márcio pegou esse lenço aqui Vai fazer assim Ele vai cobrir ela Para ela não balançar muito, tá? Ó Um, dois, três O Márcio vai cobrir Deixa eu ver se bate o caminho perto aqui, né? Vocês estão vendo ela? Não Não, né? Bate palma para você ver Olha lá Ela dança lá Não, não fui eu não Bate palma para vocês verem Olha lá Mas nem estou olhando para ela Tá vendo? Eu vou fazer mais quietinho, tá? Vai Um, dois, três Bate palma, pessoal Bate palma, bate palma Isso, não, não Ele está chegando Bate palma para você Bate palma para você Aquela lá Aquela lá Para não acontecer isso Olha o que o Márcio vai fazer Vai pegar ela Vai colocar ela com um vasinho de flor E o que acontece depois que o Márcio planta a flor? Vira o gigante Vira o gigante assim, voado? Então calma Um, dois, três E Vira o gigante Tem que enganar Essa flor tem que enganar, né? Mas, ó, pessoal Eu trouxe uma brincadeira aqui para vocês E um amigo muito divertido Mas ele já está na festa Você já viu ele? Vem aqui, pessoal, ó Quem sabe que o amiguinho é aquele lá? E o que o povo faz, pessoal? A gente vai fazer assim, ó Um, dois, três A gente fala para eles, ó Um, dois, três Boa! Tem que ser boa Vem alto, pessoal Um, dois, três Foi quase Vamos de novo Vem alto e dessa vez Os adultos têm que ajudar Um, dois, três E É desobediente É desobediente Mas, ó Já que o poupinho não quer brincar na festa Eu tive uma ideia Vou botar ele de castigo Vou botar ele de castigo aqui, ó Pode botar ele de castigo aqui? Não Ele vai O saqueirão vai dar Tá? Não, ele não vai ficar Ah, vou colocar ele aqui Não Não, né? Não vai dar certo, não Vou fazer assim, então, pessoal Ah Vou colocar ele No saquinho Não Não? Também? Não E no tubo mágico, pode? Não Também, não? Ai E se eu colocar ele dentro de uma casa? Uma casinha? Pode Uma casinha, pode? Deixa eu ver onde eu vou arranjar uma casinha Ah, vou arranjar uma casinha aqui, pessoal Ó A casinha tem ele aqui Posso colocar ele dentro de casa? Mas se ele vai ficar de castigo não Vai ver um show de mágica, tá? Ó Vem cá, pombinho Se eu não quis brincar com a gente Tá Descastigo dentro de casa Ele consegue ver o show de mágica agora? Consegue Consegue Ele tá dentro de casa? Ele tá dentro O mágico colocou do lado de fora Ele vai se mover a fazer sua roda Vem cá, pombinho Do lado de dentro Agora Ele não consegue ver a mágica Consegue? Não Não consegue Porque ele tá dentro de casa Pronto 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 Coloquei dentro de casa Pronto Já coloquei ele aqui E agora ele consegue ver a mágica? Não consegue ver a... Pronto Eu tô segurando agora Ele consegue ver a mágica? Pessoal Não consegue Não consegue Pronto Agora ele não vai ver o show de mágica Porque o mágico tá segurando aqui E ele não consegue Ai, pombinho Ele quer brincar com vocês E pra brincar com vocês A gente vai fazer assim, ó Um, dois, três Não voa bem no marco Pessoal Ó Um Dois Dois Três Três E Chegou Viu quem chegou Pra brincar? Aí As pessoas já sabem Aí Você vai brincar Pra viajar Você para de bagunça Olha o pessoal Vindo você aqui, ó É Tem até Tem até aniversariante Quer ver aniversariante? Vem cá Aniversariante Vem cá Do meu ladinho aqui, ó Ele gosta de brincar com você, tá? Acorda o dedinho pra ele Assim, ó Tua um macho assim, ó Ó Sobe um pouquinho Assim, não quer ver? Tá, ó Aqui Você vai fazer assim, ó Segura a varinha, então Segura a varinha, então Aí Faz varinha nele agora Assim, ó Quer ver? Eu vou chamar um amiguinho Para poder fazer isso Quer ver? Vem que você, então Aqui, ó Do meu ladinho Olha só Vem cá do meu ladinho, ó Aponta o dedinho pra ele Isso E agora E agora a gente vai parar de tremer Vamos Vamos Aí Faz carinho nele Viu? Vem fazer carinho também Vem cá do lado de cá Vem cá do lado de cá Passa a mãozinha igual o amiguinho Passa a mãozinha Vem cá do meu ladinho Viu como é que ele gosta de cair? Vamos botar ele no dedinho? Não Tá Pronto? Bota o meu dedinho Tá Pronto Tá, prontos 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 Do meu ladinho Com o dedinho Aqui Aí Foi Vem esse carinho dele Isso Vem cá então, moça Aí O dedinho Oi Você quer? Então vem cá então Aí Deixa a amiga fazer carinho Isso Agora você, né Princesa Vou te ajudar Eu vou te ajudar Com o dedinho A gente Ele Para de bater as asas Vem assim Com o dedinho Por aqui O macho Vai te ajudar Tá, ó Assim, ó Bota o dedinho Atrás do macho Atrás do macho Assim Só pra ele ficar aqui O seu dedinho Isso Na varinha Na varinha Pode? Então vem cá O macho Vem cá pertinho Segura a varinha Você segura Posso te soltar Segura com as duas mãos fortinho Assim Segura Então eu vou Eu posso Tatear pra ele? Eu quero Eu quero Eu vou fazer assim Depois eu chamo vocês então Porque agora a gente vai Tatear pra ele Tá, pessoal? Porque agora ele vai ver a mágica Isso Isso Então Tatear pra ele Pessoal É Porque agora ele vai assistir a mágica Eu vou colocar ele aqui dentro, pessoal E ele vai ver o colchor de Quem foi que botou esse peixe aqui, gente? Quem foi que botou esse peixe aqui? Por causa da linha é Pessoal O peixe faz bagunça com o cumbinho Pode bagunça na festa? Não Não pode Então dá tchau pro peixe, pessoal Tchau Foi bom Agora a gente dá tchau pro cumbinho, pessoal Tchau Ah, mas o cumbinho vai assistir a mágica, né? O cumbinho vai assistir a mágica E ele vai ficar aqui, pessoal Porque ele gosta de assistir a Quem foi O peixe tá lá Ele falou assim Criança, eu vou levantar o dedinho pra cima Levanta o dedinho Vai levar ele pra casa Quem quer levantar? Vai ter que ficar com um cumbum no chão Não, porque é assim Tá Com um cumbum no chão, o dedinho pra cima Porque só vai levar ele pra casa Quem tiver um dedinho bem alto Você escolhe a criança que tiver mais feliz na festa, tá? A criança mais feliz Porque agora vai Um, dois, três E o mágico falou Abracadabra Voa, cumbinho Voa lá pra cima Pode voar Que? 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 Lucho E que foi Lucho Pessoal Alguém quer passar a mãozinha ali? Calma gente, calma gente Ainda ta meio assim Calma Ele é pra deixar calmo na festa Asenta 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 O bucho está meio agitado. Posso deixar ele calmo e vocês passarem a mãozinha nele? Mas eu não consigo fazer ele ficar calmo sozinho. Eu preciso da ajuda da adversária. Traz ele, tá? Pode deixar ele calmo. Pode ser caído nele. Pode ser caído nele. Então eu vou deixar ele aqui no chão. Aí, pronto. Vem cá. Não, não, não. Ele gosta de abraço, carinho. Olha isso. Aí, olha. Quer ver? Pode pegar a orelhinha dele. A gente não pode pegar a orelhinha dele. Pode. Pode fazer carinho. Eu posso ir. Vai vir. Ele gosta até de abraço. Você quer abraçar ele também? Não. O mágico vai levar para vocês passarem, não. Mas tome muito quietinho, tá, pessoal? Não pode acertar ele. Tá, pessoal? Vou levar aqui para mim e passar a mãozinha. Isso, ó. Passa a mãozinha. Aí. Passa a mãozinha. Aí, seria. Vem cá, Miguel. Aí, ó. Passa a mãozinha, Tia. Vai lá na mãozinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É um coelho, gente, não é cachorro. O que foi, fofuxo? Pessoal, o fofuxo falou que o mágico fez errado. Não, fofuxo. É, o mágico faz coelho aparecer de caixa. O mágico não faz coelho aparecer da caixinha? Não, é da caixa. É do chapéu. Não, é da caixa. Não, gente, é da caixa. É do chapéu. Onde vocês viram que é do chapéu? Não sei. Não, é da caixa. Não é da caixa, não? Não. É da cartola? Sim. Eu vou fazer assim, então, pessoal. Viu o fofuxo que você fez? Eu vou colocar, eu vou fazer assim. Vou contar um, dois, três. Vou falar a palavrinha mágica, que é? Abracadabra. Um passe de mágica. Esse coelho vai aparecer na minha cartola na frente de vocês. Quem quer ver essa mágica? Um, dois, três. O mágico fala o quê? Abracadabra. Se não passe de mágica, ele aparece aonde? Da cartola. Na frente de vocês. Eu só sei que vocês gostaram. Vocês batem palma. Como é que vocês vão bater palma? Aí, eu queria. Pessoal, estão preparados? Sim. Lá vai. Posso começar? Sim. Atenção. É... 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 Dois. É... Fofuxa. 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 É... Eu esqueci a qual número tá. É... Três. Vocês estão preparados? Sim. Se prepara mais um pouco. E agora, pessoal. Concentração. Atenção. Um. Dois. Três. O mágico falou... Abracadabra. E ele aparece na cartola. Ah! Que isso é assim? Ah! Ah! Eu voltei e coloquei ele. Aí, não pode. Vou fazer de novo. Tá vendo, Fofuxa? Confuxa. Confuxa vai ficar ali. Vai ficar mais difícil. Olha só. Pronto. Vocês estão vendo o confuxo? Não! Não, né? Porque agora... Um. Dois. Três. O que mais não fala? Já! 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 Pronto. Vocês não vão bater palma, não. É... Pronto, pessoal. Já tudo foi. Já apareceu há de tempo. Mas como você tá aqui? Ah, não. Não é esse aqui, não, tá? É esse aqui. Quer ver, ó? É o riqueiro! É o riqueiro! Não é não, mulher. É o riqueiro. É o riqueiro. É o riqueiro. É o riqueiro. Eu coloquei ele do lado, mas vai pegar uma chuva. Aqui, dois coelhos. Vocês viram? É riqueiro. Mas você não gostou dele, né? Não. Tá bom. Então dá um chão pra ele. Não! Aí, por fim, ninguém gostou de você, então você vai embora. Você já deu o chão pra ele? Já! Eu vou colocar ele aqui dentro, tá, pessoal? Porque agora... Vamos lá! Vocês já deram o chão pra ele? Um, dois, três. A gente vai... Pera, pessoal. Um, dois, três. Vamos lá! Um, dois, três. Aí vocês vão... Eu vou segurar com o dedinho aqui. Tá pronto, senhor? Agora... Vocês já deram o chão pra ele? Já! É agora! Um, dois, três e... Abre a catáfra! Tá bom. Eu vou colocar ele aqui em cima. Eu vou fazer assim, ó. Vou tentar... Calma. Vou... É agora. O mágico vai ser bem rápido. Pisca não, pessoal. Não pisca. Por quê? Um, dois, três. O mágico não ficou. Esqueci de a rir. Um, dois, três e... O mágico não falou. Abre a catáfra! Ação! Abre a catáfra! E agora... Abre a catáfra! Abre! 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 Oi! Você quer passar a mão nele? Então vem cá, então. Eu não tenho cabeça, mãe! Não! Ele agora abre, identify, mãe! Mas senta, atenção, senta, ó! Vem cá, pode vir, ó! Abre o pêreo! Eu não tenho cabeça, mãe! Eu não tenho cabeça! Pode vir fazer carinho Aí, viu? Não posso ir, não posso ir Um abraço, Sérgio Um abraço, pessoal Um abraço, pessoal O mais que eu leva pra vocês brincarem Gente, olha só São quantos coelhos na festa? Dois Três, pessoal, e esse aqui? Não, é de verdade Mas ele é um coelho É, é pequeno Mas vocês sabiam que ele vai vir antes de bagunça? Pior E pode bagunça aqui nessa festa? Não pode Sabe por que ele não pode bagunça? E eles chamaram o próprio mágico Sabe pra quê? Pra ele fazer bagunça, pessoal E o mágico vem, ó Eu posso fazer mais bagunça? Sim Posso jogar com a presa de todo mundo? Sim Então, pai Se prepara Porque um Dois Três E Ará, ará, ará Olha quem apareceu De novo, pessoal Olha que não apareceu Mas olha só Ele vai vir na bagunça Olha a bagunça que ele fez aí A gente vai fazer assim, quer ver? Vem cá Que a gente vai colocar ele aqui, pessoal E a gente vai falar pra ele pular E ele pula, quer ver? Um, dois, três e... Aí ele pulou, pulou Agora ele vai ficar lá dentro, tá, pessoal? E ele não vai conseguir Vem pro ladinho de cá Aí Um, dois, três e a gente fala o quê? Pula Aí você vai pular, pula Pula Pula, pula, pula Agora ele vai ficar lá dentro, pessoal Pular, fica Um, dois, três e... Pular Um, dois, três e... Pula Agora a gente levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Fala assim Não sai 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 É pra você Não sai Vocês não viram que eles falaram que não é para sair? É... Pronto. É... Ele vai assistir a imagem agora. Está vendo, pessoal? Pessoal, tive uma ideia. Olha só. Vou deixar os dois aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quem estiver feliz, tem um presente. Abre a cadastra, presença, só para quem me dá muito felicidade. Agora a gente vai pegar aqui um presente. Mas não estou só. Ih, tem que ir. Eu perguntei, tem criança feliz? Sim. Ah, eu perguntei. Que tinha presente. Olha o que o mágico aqui dá. Alguém quer ganhar presente aqui. Eu posso jogar para cima? Sim. Não estou com vocês, tá, pessoal? Depois o mágico dá para não fazer bagunça. Porque olha só. Vocês sabiam que o mágico tem um brinco que ele faz mágica também? Ah, é? É, ele faz filme. Ele emprestou até uma mágica dele. A mágica que ele emprestou é essa aqui, pessoal. Eu sou do outro. É. Eu sou do outro. Não é. Ele sou do filme e ele falou assim para mim, ó. Lindo. Se você falar assim, ó. Abra o cadabra e colocar alguma coisa debaixo, ele desaparece. Quer ver? Ó. Pessoal, atenção. Um. Dois. Três. O mágico falou. Abra o cadabra. Abra. Os coelhos desaparecem na frente de vocês, olha lá. Tinha dois coelhos na festa, não tem mais coelhos. Tem mais um pano. Não, ele desapareceu. Desapareceu. Ó. Vou fazer ele aparecer. Abra o cadabra. Apareceu. Já tá aí. Não. Um pano faz ele surgir, pessoal. Um, dois, três. Abra o cadabra. Vocês estão vendo o coelho ali? Sim. Vou fazer diferente, pessoal. Bora lá. Vocês estão vendo esse coelho? Sim. Estão vendo o coelho lá? Sim. Eu não tô vendo o coelho lá, não. Não tô. Sim. Vocês estão vendo o coelho lá? Não. Sim. Ai, 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 pessoal. Vem, vamos aqui, quer ver? Vamos lá. Eu coloquei aqui. Um, dois, três. O mágico fala. Abra o cadabra. O coelho o quê? Desaparece. Abra o cadabra. O coelho o quê? Aparece. Aparece. Se ele falar o cadabra, acontece o quê? E se o mágico tirar, o coelho o quê? Aparece, né, pessoal? Então, abre o cadabra e desaparece. Abra o cadabra, ele o quê? Dois por cento. Dois por cento, pessoal. E olha só, daqui a pouco tem parabéns pessoal, você tá meio sujo assim, ai, 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 pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer uma máscara que o mágico fez quando ele era pequenininho do tamanho de vocês, tá? É uma máscara que é na televisão, mas ó, o mágico, o mágico quando sentava na televisão, pessoal, ele não ficava lá vendo a televisão não, sabe o que o mágico fazia? Ele ia brincar com o amigo, assim como vocês estão, ó, eu ia brincar com o amigo do lado, por isso, quem estiver aqui na festa, olha pro lado e fala oi pro amigo. Agora, ó, a televisão fica divertida, tá vendo? Pronto, pessoal, aí a televisão, depois que todo mundo falar oi, ela fica bem diferente do pessoal, olha só como é que a televisão fica diferente, tá vendo? Alguém? Alguém não falou oi aí, tá? É, agora eles falam a literatura mágica, ó, alguém não falou oi aí, pessoal, agora sim a televisão ficou diferente, tá vendo, pessoal? Não ficou não, então a gente vai fazer oi. Bota aqui, bota aqui. Pronto, pessoal. Pronto, agora ele vai ficar aqui atrás e olha só, pessoal, a gente vai fazer diferente, ó. Olhando pra televisão, escolha uma corzinha, uma corzinha. Azul, Centrão, Fatima pronta aqui. Osho, roxo. Oro, roxo. Amarelo. Amarelo. Verde, azul, amarelo. Oro, verde. Outra. Vermesi. Outra. Rosa. Azul. Verde. Tá bom, né, pessoal, porque agora, olha a televisão como que fica diferente, ó. Olha a televisão Como ela faz Um, dois, três E rodou Abra a cadáver A televisão ficou toda florida E olha Quem quer ajudar o mágico a fazer mágico? Quem? Todo mundo ajuda o mágico a fazer mágico Olha só Concentração, pessoal Concentração O mágico trouxe aqui Pronto Pessoal, o mágico trouxe aqui um Peixe Peixe Do lado que está o mágico deve ter trago Gato Gato come peixe, pessoal Gato Gato come peixe A missão de vocês é olhar esse gato Gato come peixe Pessoal, ele está se mexendo, pessoal Avisa o mágico Olha o gato subiu Ele pode mexer no pão Não pode Está fugindo de novo, pessoal Então, se o mágico colocar o gato aqui Vocês têm que ficar de ouro Vocês vão ficar de ouro dele? Sim Pronto Coloquei Ele pode pegar peixe? Não Não Mexer aqui, pessoal Então, se ele tentar pegar o peixe O que vocês vão falar? Avisar Avisar Ele pode sair aqui, pessoal? Não Não, né? Ele saiu O que foi? Ele saiu Não, é só que ele está aqui, ó Ele saiu O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O meu peixe 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 está aqui, ó O meu peixe O meu peixe É pro outro 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 Gente, o gato vem pra cá Sim E vocês vão falar de nada Tem que ir pra lá Vou pegar o gato aqui, então, ó Um, dois, três, três Como é que era o peixe? Ele voltou pra lá Eu fui nação do muro Ele voltou pra lá Vou pegar ele, então O pessoal, ó Deixou aqui Um, dois, três E cadê o muro? Ele voltou Ele voltou Ele está onde? Ali! 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 Ele é pro ele É... Esse pessoal tem que entrar aqui Não é pro ele Ele tá no cuno Ele tá aqui? É... É em cima do muro O gato não tá aqui É em cima do muro Aonde? Ele fugiu? Vou ter que procurar ele. Ai, gato. O gato fugiu. Eu vou ter que procurar ele. Deixa eu ver onde ele está. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, tá comigo. Deixa. Não, tá. Ah! Aqui. O gato pegou o peixe. Pegou. E vocês não falaram nada. Tá bom. Coloquei ele aqui. Vocês ficam de olho nele, tá, pessoal? Não deixa ele entrar. Os coelhos. Os coelhos agora, né? Pessoal, ó. Pessoal, daqui a pouco a gente vai ter parabéns. Então, deixa o marco limpar. Vocês, Zaca, por mais que sujou vocês, por mais que suja todo mundo, não deixe limpar. Quem vai ser? Limpa. Então, naí. Pronto. Limpa aqui você. Sim. Aí. O arco aqui também. Aí. Tá bom, então. Você. E você. Pronto. Pessoal, agora... Esse aqui é do marco. Então, já acabou? Já acabou? Já foi. Vou tentar ir. Então, pega aqui, ó. Pronto. Ih, eu esqueci o meu cabelo. Ai, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar ele aqui, ó. Do lado do abriguinho, que a gente vai fazer assim, quer ver? Ah, tá? Vamos fazer assim, pessoal. Vou colocar ele aqui dentro. E a gente vai deixar ele preso. Pra ele não fugir, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui. Aí. Pronto. Deixa ele aqui, pra ele não... Vim fazer barro. Isso aqui. Ó. Mas, pra eu colocar ele aqui, eu vou ter que arrumar aqui, tá, pessoal? Pronto. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui do ladinho. E pra ele não fugir aqui pela frente, ó. Vou colocar aqui também, tá, pessoal? Pronto. Agora, eu vou colocar ele aqui dentro. Ele consegue? Vai, não. Vai, não. Não, ele é preso aqui, ó. Ele não voa daqui, pessoal. Ó, ó. Ae, gente. Mas é possível. Então, ó. Coloquei ele aqui. Vou colocar aqui de cima. Pronto. Agora, a gente vai fazer assim, pessoal. Vai colocar ele aqui dentro, pra ele não fugir. Tá bom, pessoal? Agora, eu mais... Pronto. Vamos levantar aqui. E agora, a gente vai colocar ele lá. Pronto. Pegou aqui. Colocou ele aqui dentro. E agora, ele não consegue fugir aqui, né, pessoal? Ele tá de castigo. E agora, a gente faz assim, ó. Um. Dois. Dois. Três. Abracadabra. E agora, um passe de mágica. Um sopro mágico só. Pronto. O mágico pode virar aqui. Pode rodar aqui. Ele não vai conseguir sair. Porque a gente vai falar agora. Um. Dois. Três. Abracadabra. Apenas. E ele desaparece, pessoal. Ó. Quem tá gostando de um show de mágica? Esse. Ó. Pra ganhar os presentes do mágico, que são os pirulitos, o mágico vai escolher uma criança que tava quietinha e sentada. E também vai passar a mão em um coelhinho. Mas, ó. Ele tá de olho. Ele vai olhar todo mundo. Eu vou deixar ele até aqui. Quer ver, ó. Aqui. Sabe por quê? Ele vai ficar de olho. E, ó. Se alguém é bagunça, ele vai pular na comecinha. Tá bom, pessoal? E eu vou pular aqui. Porque o mágico trouxe uma princesa da Disney pra lutar com vocês. Ela. É uma princesa. Pessoal, ela faz até uns negócios cair pro céu mesmo. Rapuzel. Que rapuzel. É um negócio assim que cai quando faz frio. Menor. Menor. Mas antes, a gente vai falar com o escuro. Escuro, olha pra todas as crianças aí. Se teve criança, vai conseguir ser ali fumado. Tá? Tá bom? Vai te ouvir. Fazer assim, escuro. Tem que ser... Alô, lá. Pula na cabeça. Alô, lá. do bagunceiro. Tá bom? Um, dois, três. Abra, cadá. Pula, escuro. Não, não. Esculpe. Um, dois, três. Tem que mais que falar? Abra, cadá. Abra, cadá. E eu falei? Ele pula. Mas, ó. Mas, ó. E pra essa aqui. Ele não pula assim. Ele só pula na casinha dele, pessoal. E a casinha dele é aqui, ó. A caixinha dele. Que ele volta pra casinha dele e o mágico poder trazer a princesa. Então, a gente vai falar assim, ó. Um, dois, três. Pula. Um, dois, três. Pula. Agora, a gente vai trazer a princesa, tá, pessoal? Ele já pulou. Já tá aqui dentro. Ah, é. Então, ó. Um, dois, três. A gente vai pular. Um, dois, três. Pula. Agora, vamos fazer a princesa. Um, dois, três. Mais rápido, pessoal. Um, dois, três. Agora, a gente vai trazer a princesa. Pula. Alguém vai querer passar a mão no soelho? Mais antes. Alguém vai querer conhecer a princesa? Então, deixa eu ver se ela tá pronta. Pessoal? Quem quer ver a Anne cair de casa? Então, a gente vai pular até cinco. Um, dois, três, quatro. Tira pra caralho. Um, dois, três, quatro, cinco. Alguém vai pra dar. Mais rápido. Um, dois, três. Alguém vai pra dar. Alguém vai pra dar. Alguém vai pra dar. Se arrumar aí, que eu só tô esperando. Um, dois, três, quatro. Cinco. Alguém vai pra dar. Alguém vai pra dar. Posso ajudar ela? Pode. Então, quando eu trouxe ela, vocês começam a cantar a música, aquela que faz a música aí. Então, ela vai fazer um monte de música aí. Estão preparados? Pessoal, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Um, dois, três, quatro, cinco e... Alguém vai pra dar. Vem, princesa. Vem, princesa. Aí, agora o pessoal pode cantar, pode cantar. Pessoal, se você for cantar, ela não faz neve pra ir, não. Então, a gente vai falar com ela, então. Ó, eles estão cantando. Um, dois, três, pra mais neve pra ir. Um, dois, três e... Quem quer! Quem quer, Nene? Quem quer? Aê! Quem quer? Quem quer, Nene? Pessoal Quem vai querer passar a mão no joelho Uma rodinha Sentou em volta do tapete amarelo Volta com o tapete Em volta do tapete Não pode sentar no tapete Em volta, em volta Fecha a rodinha Vem aí, vem aí Senta, senta Outro cara Não pode puxar ele Dá pra jogar só carinho E nem pegar ele, tá? Não, é só carinho, tá? É só carinho Fecha a rodinha Não pode pegar o pessoal Isso, ninguém pode puxar Não pode puxar Não pode puxar